E aí, galerinha? Primeiras séries. Hoje, na aula de literatura, nós vamos rever o trovadorismo. Quanto às suas principais características? As obras do trovadorismo eram chamadas de cantigas, pois eram escritas para serem declamadas. Naquela época da Idade Média, ainda não havia livro impresso, a maior parte da população era analfabeta e, frequentemente, eram acompanhadas pelos instrumentos musicais como a lira, a flauta, a viola. Os tipos de compositores, nós tínhamos o trovador, que era o compositor, cantor e instrumentador, pertencia à nobreza. Pela quantidade cultural, compunha uma categoria superior. Abaixo do trovador, tínhamos o segrel, que era fidalgo, inferior ou em decadência. Era compositor e cantor, geralmente andarilho e profissional, ou seja, vivia desse trabalho. O jogral, de origem popular e pouca cultura, era bailarino e servia a senhores feudais para distrair a corte ou o exército. O menestrel, de origem popular, limitava-se a apresentar composições nos castelos filhos ou feudos. E a saudadeira, que era a moça que acompanhava os artistas, dançando, cantando e tocando castanholas. Quanto ao contexto histórico, então, fazia parte, tudo aconteceu na Idade Média. A próxima.